Acompanhe aí até o final do vídeo, porque o castelo de Caravaca, ele é pequeno, mas ele tem todo o seu charme por causa das lendas que acompanham a história dele e da cidade. Olá, eu sou a Rafaela Lira e este é o Vinhos e Castelos e hoje é dia de castelo. Hoje a gente está aqui num castelo de Caravaca de La Cruz, na cidade de mesmo nome, na província de Múrcia, na Espanha. Então, fica aí com a gente e só lembrando, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui, já aproveita e fica aí acompanhando, tem um monte de história bacana aí para a gente ver sobre esse castelo. Gente, a história desse monumento aqui, o nome dele é Caballos del Vino, quer dizer, os cavalos do vinho. E a história dele tem tudo a ver com os vinhos e castelos, por quê? No ano de 1250, quando o castelo era dominado pelos templários, os árabes tentaram invadir a região, dominar a região e invadir o castelo. Então a população ficou resguardada aí dentro, se defendendo, só que isso durou um longo tempo. E eles já estavam praticamente sem água e sem alimento. Foi quando os cavalos surgiram com o vinho, trazendo o vinho, na verdade, lá de Lorca, que é uma cidade aqui perto, para saciar a sede dos moradores do castelo. A arquitetura do castelo é o seguinte, é formada por uma muralha, cercada por uma muralha, com 14 torres ao redor, sendo que as duas, na entrada principal, são chamadas Torre de Las Toscas. Bom, a cidade de Caravaca de La Cruz tem esse nome por causa de uma outra lenda. A gente está hoje cercado de lendas por aqui. O que diz essa lenda? Que em 1231, quem tinha o domínio da cidade, do castelo e da região, eram os árabes. E chegaram aqui, nesse ano, alguns prisioneiros e, dentre eles, tinha um sacerdote. E diz a lenda aí que o Frei Al-Moade, uma tribo árabe que dominava aqui, mandou que esse sacerdote ordenou, na verdade, que ele rezasse uma missa. E o sacerdote começou a realizar a missa e, no meio dela, ele observou que dentro do local não havia uma cruz. e se recusou a continuar celebrando a missa. Foi que, de repente, surgiu no altar anjos, carregando a cruz de dois braços. E, por isso, a cidade tem esse nome de Caravaca de La Cruz. E hoje em dia, por causa desse milagre que aconteceu, né, dos anjos aparecerem carregando a cruz no altar, se vende por toda a cidade como um amuleto, essa cruz de dois braços. E os moradores aqui acreditam que ela afasta os maus espíritos, que ela traz prosperidade e protege o lar das pessoas. Bom, toda a arquitetura do castelo, dessa fortaleza, é praticamente de origem muçulmana. E depois que os cristãos tomaram conta, né, tomaram posse do castelo, eles fizeram algumas modificações na arquitetura. E durante 46 anos, eles estiveram sob o comando das ordens dos templários. No século XIV, o castelo, junto com a igreja, que fica localizado aqui dentro dele, passou a ser vinculado à Ordem de Santiago. E, hoje em dia, ainda funciona um centro sacro aqui dentro da igreja. Bom, a origem do castelo, que é, na verdade, uma fortaleza, né, amuralhada, não se pode comprovar ao certo, mas a gente sabe, né, pelos achados arqueológicos aqui, eles descobriram que, no século XIII, ela já estava toda edificada. E ela é também conhecida pelo nome de Real Alcazar. E dentro dela tem esse santuário, que sempre funcionou aqui, que é o santuário de Veracruz. Bom, agora a gente saiu do castelo e veio conhecer a cidade, que é bem pequena, mas é muito charmosa, né, a cidade de Caravaca de La Cruz, que fica aqui na província de Múrcia, como eu já tinha dito antes. E a gente estava em Alicante, a gente chegou aqui de carro. Então, você, vindo do Brasil, pode chegar através do aeroporto de Alicante-Elche ou de Madrid. A gente vai deixar no blog, aqui na descrição do vídeo, qual é a quilometragem, tanto do aeroporto de Madrid, quanto do aeroporto de Alicante-Elche. Graças! Praça del Arco. Praça del Arco. Sim. Ayuntamento, você quer dar já? Sim. Assim, graças. Gente, nós estamos encantados com a beleza dessa cidade, que é tão pequenininha, mas cheia de encantos. E cada lugarzinho que a gente passa tem um encanto diferente. Agora a gente vai entrar na Plaza del Ayuntamento, pela, ou que chama também, eles conhecem aqui como Plaza del Arco, né, a Praça do Arco. E os cavalos de albino, né, os cavalos do vinho, eles são também comemorados aqui no dia 2 de março. Então, tem uma festinha na cidade, comemoração ao acontecimento ou à lenda. Bom, a gente vai finalizando a nossa visita aqui no castelo de Caravaca de La Cruz. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição é muito importante aqui pra gente estar mantendo o conteúdo sempre atualizado no canal. E eu vou deixar aqui na descrição também o link do nosso blog, vinhosecastelos.com, lá tem um artigo desse castelo e de tantos outros. E de vinho também, como a gente acabou de ver aqui no início do vídeo, todo castelo, quase todos os castelos, tem uma relação com o vinho. E é isso que a gente gosta de descobrir todo dia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus